Dar cambalhotas, fazer palhaçadas, subir no trapézio, fazer acrobacia. É assim o dia a dia de quem faz circo. O Espaço Sou Arte foi criado há seis anos em Campo Mourão e conta hoje com aproximadamente 30 artistas. Muitos aqui não tiveram infância e voltaram a ser criança na escola de circo. Cada um vem com a sua carga de emoções, com seus conflitos, muitos para serem resolvidos e muitos deles buscam na arte essa oportunidade de resolver esses problemas, de resolver autoestima, de resolver questões que lá fora são mais complicadas. E aqui, graças a Deus, a gente tem várias histórias de superação. Superação em drogas, superação em ociosidade, em problemas de situação de risco de rua, que com certeza todo mundo sabe. A alegria é por conta da palhaça pipoca. Ela é a mais experiente e comanda a turma. A palhaça pipoca é uma pessoa muito levada, que gosta de fazer bagunça. Que ganhou esse nome? Porque a Raquel, que é a pessoa que cuida da personal e pipoca, nasceu em junho, dia de fogos, dia de bagunça. Aí ganhou o nome de palhaça pipoca. Ela sempre está nas alturas e é chamada de mulher gato. Thais é uma das poucas artistas que apresenta o número da corda indiana no Paraná. E quem diria, tudo começou por acaso. Era para apresentar uma outra menina. Aí não deu para ela ir na apresentação. Aí eu tive que substituí-la. Mas eu não fazia a corda indiana, né? Aí eu tive uma semana para poder aprender a corda indiana. Não tinha muita força, porque é um equipamento que exige muita força. E não tinha essa força. E tive que ir lá aprendendo. No Espaço Sou Arte, são muitas histórias de vida que se misturam e formam uma grande família. A família Espaço Sou Arte hoje tem esse lado familiar, esse lado de um cuidar do outro, de um ser exemplo para o outro, que é muito forte. A questão da espiritualidade, da religiosidade. Porque hoje o Espaço Sou Arte é o negócio de todos esses meninos que estão aqui com a gente. E por falar em exemplo, olha o sorriso de Fabiano. Ele está sempre no meio da turma. Para ele, a vida começou a mudar depois de uma simples estrelinha. Uma estrelinha simples no meio da rua. E um amigo meu me falou, por que você não começa a fazer circo? Parece que você tem um corpo bom para fazer. Eu falei, ah, vou tentar. Daí fui, gostei e continuei a buscar a carreira, né? Comecei a buscar a carreira profissionalmente. Mas a vida de Fabiano nem sempre foi assim. Ele enfrentou uma infância pobre e com tristeza nos olhos, lembra das dificuldades encontradas. A minha infância foi bem difícil, porque eu não conheço a minha mãe. Ela foi embora quando eu tinha aproximadamente dois anos. Eu fui criado só pelo meu pai e pelos meus irmãos. Nós somos em sete irmãos. E meu pai trabalhou, sustentou, aliás, nós sete. E trabalhando de saqueiro na Coamo. E hoje em dia eu ainda moro com meu pai, mas já melhorou bastante a situação através disso. Eu me livrei de drogas, de várias coisas assim, que tinha de tudo, para me ajudar a ser um dos piores aqui da cidade, né? Mas graças a Deus esse mundo da arte me tornou. Gostei muito. Hoje em dia o meu vício é aqui dentro. O meu próprio vício é aqui. Aqui os personagens dão vida a simples histórias. Eles deixam sonhos por onde passam e também rastros de alegria. Lá no alto, os personagens superam limites para encantar ao público. Quando eu olhei e pensei, falei assim, eu não vou conseguir. Nossa, mas assim, todo mundo me olhava e eu estava ali, estava ali, estava ali, estava ali. Então, depois que eu consegui, que eu fiz, que eu vi que eu conseguia, isso me deu uma felicidade enorme. Ver o que a gente se esforça para dar para eles e o retorno que vem é muito maior. Melhor que dinheiro, melhor que qualquer coisa. A gente vê a gratificação e as pessoas agradecendo a gente ali. E é muito emocionante. Quando eu vejo um desses meninos subirem no palco e a galera gritar o nome deles, como já acontece hoje, é os recados no site para eles, eu me realizo por eles também.